Aconteceu Você não viu E assim um grande sonho terminou Está difícil te esquecer Tantos momentos de felicidade Por você Por você eu tenho muito amor Não consegui esquecer, mas aprendi Você não era meu grande amor Você jurou que não irá me deixar na soledade Acho que irá cuidar de mim Hoje encontrou a questão desilusão Me machucou e também me magoou Separou dois corações Um, você mentiu E iludiu nossas vidas dentro da desilusão Desde então não fui mais feliz Você que me quis e não soube explicar Fez um sonho acabar Você jurou que não irá me deixar na soledade Acho que irá cuidar de mim Hoje encontrou a questão desilusão Me machucou e também me magoou Separou dois corações Você mentiu E iludiu Mudou assim E separou de mim Você mentiu E iludiu Nossas vidas dentro da desilusão Você mentiu E iludiu Nossas vidas dentro da desilusão Você mentiu 呈.... Até pra essa semana E aí